E a pergunta que não se cala, qual é o verdadeiro nome desse cara aí da sua tela? Perebinha tá convocado pra Copa do Mundo, mas ninguém sabe o verdadeiro nome dele. No episódio de hoje temos jogão contra o América Mineiro e depois os dois últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Perebinha tem que jogar muito pra garantir uma vaga nessa Copa. E ainda temos Comebol Libertadores, oitavas de final. Saiu o nosso adversário e já temos o primeiro jogo na Arena Kondá. Então fala aí, molecada ligada no canal Geração Gamer. Estamos em mais um episódio do nosso Pelé Mito, o Pelebinha. Perebinha, o Pelebinha, como tá sendo comentado aí nos comentários desses últimos vídeos. Hoje vamos a campo enfrentar o Coelho agora. E pra você que tá amando a série, já explode, arrebenta, detona. Deixa esse like aí ativado, mano. E se é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram. Confira o Geração Gamer 2, nosso canal secundário. Também com uma pegada de futebol virtual, só que um pouco diferente. Em breve, séries inéditas por lá. Autoriza o árbitro, bola rolando pra cima do América. Aparece boa, dominou, escapou da falta, mas tinha outro marcador. Caiu ali, não foi nada. Segue o lance, levanta, Pereba, levanta. Bola na área de cabeça, o sete manda. Por cima, acha espaço. Boa enfiada aí do Pereba. Acompanha o camisa 11, voltou com o nosso latera. Dá um passo atrás do Pereba, malandro pra escapar da marcação. Trouxe ela pra canhotinha, bate em cima do goleiro. Nível lenda, tá fácil não. E o gol do América vai sair nessa batida. Não sai, passou muito perto. Agora sim, gol, gol do América Mineiro. Kligor, 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 Xigor, ou sei lá o que da vida. Só sei que ele fez 1x0 pro América na jogada que aconteceu dessa forma. Chute de fora da área, num cantinho, tocando na trave. Goleiro nenhum do mundo pegaria essa. E mais uma chance do América. O segundo gol vai sair nessa tabela. Ficou de frente, Jansassi. Mandou perto, mas não no gol. Só dá, América, mano. Só dá, América Mineiro. Outra possibilidade de gol. A Chape é guerreira. A Chape não desiste. Segue tentando. Perebinha apareceu. É só mandar pra trás. Mandar, mano. Ele não girou o corpo. Volta de novo com a Chape. Pode mandar na área o cruzamento. O Perebinha chegou. Ele mandou muito fechado pro Geovânio. Tem Chapecoense. Tem bola. Rolou no Pereba. Sem curva. A bola foi muito reta. Erramos o alvo, mano. Fim de jogo. Quase, quase um empate. Mais segunda derrota aí no campeonato. Situação nossa que era muito confortável. Não tá ficando mais tanto, cara. O Inter encosta agora 4 pontos. O Grêmio tá 5. Tem Palmeiras. Tem Galo. E o Pereba evoluindo pra 82. Aí sim, papai. Vamos lá então. Mas olha só a cara de bravo do Neymar por ter perdido a número 9. A número 10, aliás. Ele tá com a 9 porque a 10 é do Perebinha. E a gente tem que mostrar muito serviço, cara. Estamos escalados aí como centroavante do time da Seleção Brasileira. É o primeiro amistoso. O Perebinha tá seta piscante. A gente vai enfrentar o Cristiano Ronaldo. E depois a gente pega atual campeã, a França. O último jogo antes da Copa do Mundo. Dá um saca no estádio, hein, mano. Beira Rio recebendo o Brasil versus Portugal. Vamos brilhar, mano. Vamos jogar muito. O fino do fino. Bola rolando. Brasil e Portugal. O Cristiano Ronaldo tá com a 10, cara. Não deram a 7 pra ele também. Vem Perebinha aparecendo. Recebe essa na linha de fundo. Vai pra encarar. Samba de lá. Samba de cá. O Fierro. O Ferro vem marcando. Opa. Vai, mano. Acha espaço. Todo mundo marcando. A gente cavou a falta ali na base da esperteza. Falta sofrida pro Perebinha. O Neymar bate. Mas ele vai cruzar. Então vamos pedir ela rasteirinha aqui. Bate pro gol. O goleiro pega. Olha a nova dupla aí do futebol brasileiro, hein. Neymar e Perebinha podem se entrosar muito. Podem ser os responsáveis pra buscar o Hexa pra nossa seleção. Ney vai bater essa bola. Pereba tá aqui, ó. Tá tentando sair da marcação. Correu pra ela. Passou dele do Cacemiro. Mais novo. Cicinho de Coutinho. É gol do Brasil. Coutinho marca. Brasil sai na frente 1 a 0. Olha aí, cara. Pereb e Cacemiro tentaram. Cristiano Ronaldo acabou uma falta perigosíssima. O Bruno Fernandes bate. E empata o jogo. Brasil e Portugal empatados nessa altura do jogo. Portugal muito. Próximo da virada. Olha o lance. Chegou de boa pra fazer. Mas bateu sem direção. Sobe alto pra caramba, mas devolve ela pra Portugal. Vem Cristiano Ronaldo. Esticou ela no Diogo. Jota vai encarar o primeiro. Devolve no CR10 agora. Volta pro meio o Bruno Fernandes. Portugal tentando a gente no esquema pro contra-ataque. Mas o primeiro tempo já era. Vem Brasil. Tá pedindo o Perebinha. De cabeça pro Ney. Chegou marcação antecipando. Brasil briga ali, mas a bola tá com Portugal. Diogo Jota. Demorou. Valeu, Ney. Com o Coutinho. Perebinha pede a frente. Ah, mano. Demorou. Eu ia ficar impedido. Pede mais essa. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Bate pro gol. O goleiro pega, mas tem falta marcada. Era a tentativa de um lance dando sequência pro Brasil. Mas aí o Renan Lodi sofreu essa pancada do Ricardo. Mais uma com Brasa pra mandar na área. Vamos bater curta, Casemiro. Aí no Pereba vira e bate. Ah, velho. Não estamos conseguindo mandar aquela curva pro lado, velho. A curva abrindo, aliás, e não fechando. É a vez de Portugal atacar. Batida no cantinho. O Alisson só acompanha. Coutinho com o Pereba. Calcanhar maroto na boa. Que assistência seria se fosse gol, mano. Até que, enfim, a gente faz uma boa jogada pra impressionar o Tite. O Coutinho toca. O Pereba ameaça. Dá no Neymar. Dá o calcanhar aí pro nosso Richarlison. O cara mais inteligente do mundo que bateu uma bola frontal. Uma falta frontal. Ele bateu curtinha pro Neymar. Mas é isso. É coisa do futebol. Vamos lá, velho. Mas Brasil ainda tendo mais uma chance esticada pro Pereba. Ele domina. Vamos lá, Pereba. A marcação tá ali. Segue o lance. Levantou o Pereba. Vamos rolar no meio pra área. Neymar gira e bate em cima da marcação. Bola volta. Calcanhar, Ney. Calcanhar, Ney. Voltou. Pereba bate em cima. Opa! Mano, vai de novo. Pega na defesa de Portugal. E o jogo acaba. Que lance doido na reta final. Empate com os portugueses. Acho que a gente não fez a melhor partida. Ficamos longe disso. Mas, cara, depois aí no segundo tempo, a gente deu uma estabelecida. Só que, olha só. Nota 5. Cara, isso aí pode ser prejudicial a gente. Já estamos garantidos na Copa. Mas não como titulares. Último grande teste. Última partida. Antes do início da Copa do Mundo aí pra nossa seleção. Brasil e França. Atuais campeões mundiais contra os maiores campeões de toda a história. Que é a nossa seleção, Malandro. Bola rolando o Brasil versus França. Vamos que vamos, Perebinha. Joga o fino do fino. Pode ser sua última chance pra ser titular na Copa. E ele já aparece bola esticada. Aí o Pereba domina. Mas os caras marcam muito nesse nível lenda. Não dá nem pra respirar. Franceses jogando demais, cara. Olha só essa jogada pro chute. E o Ederson. Milagre. Encoça. Vamos lá, mano. Passa? Ele não passa. Pereba segura. O Neymar tá pedindo. O Perebinha vem trazendo. São dois franceses. Vai limpar. Rolou pra trás. Ainda com o Brasa. Olha o toque pra área. Vamos ganhar. Pereba desarma. Toca no Neymar. E o goleiro defende. Salva a França. Salva a nossa jogada. Seria a primeira assistência aí pro Ney. Mano, olha só essa chance. Segundo tempo começa como, mano? Tenta adivinhar. Tenta adivinhar. Tenta adivinhar. Kylian Mbappé na trave. Mais uma jogada da França. Que domínio o cara deu ali pra fazer o cruzamento. Mais uma chance aí pra França. Ele ganhou de dois e tocou ela no canto. Só que não foi no gol. Tem brasa. Tem brasa, mano. Aparece. Mano, o calcanhar. Isso. Isso vai, vai, vai. Pereba com ação. Brasil. Gol. Gol. Brasil. Perebinha. O primeiro gol dele pela seleção brasileira. Em jogos que a gente joga. Fora o que simulou e automático no jogo. Perebinha. Recebeu essa, tocou no cantinho. Não foi paulada. Não foi pancada. Foi bola colocada. O primeiro gol pra provavelmente garantir sua vaga como titular na Copa do Mundo. E pra mostrar que o Brasil tá forte demais. Vai batendo a seleção mais favorita dessa Copa. Que é a França. E o Brasil segue tentando. Olha a bola ali, mano. Manda pra área. Mandou. No segundo pau é o Neymar. Que tava ali, tentou. Não chegou. Ele vai chegar agora. É o Richarlison, aliás. Tá com a 19. Bola no Pereba. Ameaça o corte. Marcação vem do Pogba. Chegou mais um. Volta ainda com o Brasa. O Pereba. Nossa, mano. Mas é um francês atrás do outro. Não dá nem pra respirar. E o Pereba levanta um ali. Segue o lance. Vai ter mais um ataque pra França ou acaba? Acaba, Juizão. Vamos lá. Vamos lá, Juizão. Fim de papo. Deu o Brasil. Apesar da super pressão dos franceses, várias chances eles tiveram. A gente consegue, mano. Perebinha decide. Faz o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira. Apesar de não ter uma boa nota, né? E chutes a gol. França 8 contra 3 da nossa seleção. Tá aí, cara. Cumprimos bem nosso papel. A gente se esforçou demais contra Portugal e contra a França. Fizemos o gol da vitória. Vai que vai, né, mano? Agora garantidos na Copa. E quem sabe aí, provavelmente como titular. Agora temos a Libertadores da América. Oitavas de final. Seleção Mundial anunciada. É claro que o Perebinha não tá nela. Tá ali o Messi. Mas quem sabe o ano que vem a gente chega nessa bagaça. Já que temos a Libertadores agora pela frente. Só recapitulando a artilharia. O Pereb é o terceiro com 3 gols, cara. E o do Montevideo, o Enderes e do Lanús. Os caras, o Mauro e também o Dela Vega estão com 5. Dá pra gente brigar pela artilharia da Liberta. Mas é claro, queremos ir o mais longe possível com a Chape. Já sabendo que o próximo jogo a gente não joga contra o Sampaio. Já que ele, mano, não joga, né? O Sampaio é o time dele. Provavelmente deve ter esse contrato de não poder enfrentar o time. Só o jogador que tiver emprestado. Tamo junto sempre. E até a próxima.